O Malhau, o Malhau, quem te deu as marias, o Malhau, o Malhau, quem te deu as marias, foi um canseiro, outro tim-tim-tim, tinha as pernas feias, foi um canseiro, outro tim-tim-tim, tinha as pernas feias. O Malhau, o Malhau, quem te deu as marias, o Malhau, o Malhau, quem te deu as marias, foi um canseiro, outro tim-tim-tim, tinha as pernas feias, foi um canseiro, outro tim-tim-tim, tinha as pernas feias. O Malhau, 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 quem te deu as marias.